Olá, tudo bem? O Gabriel já conheceu todas as vogais, né, do... Vamos aqui, Gabriel. Todas as vogais, meus filhos. Fala com a mamãe aqui, que letra é essa? A. A. É. I. O. Isso. E essa aqui é uma atividade onde ele vai ver as palavras, né, por exemplo, índio, e vai ter que ligar qual índio começa com qual letra, Gabriel? A. Qual letra que o índio começa? I. I. Então vamos ligar o índio no I? No I. Cadê o I? Isso. Então liga o I no índio. Isso. Parabéns. Orelha. Começa com que letra? O. O. E cadê o O aqui? Isso. Vamos ligar o O, filho. O. Presta atenção. O O. Clica. I. I. O. Ixi. No orelha. Aqui, ó. No orelha. Isso. Pega direito no lápis. Sim. Tá bom? Urso. Começa com que letra? U. E cadê o U? Isso. Vamos ligar o U. Isso. Parabéns. É estrela. Começa com que letra? É. É. Cadê o É? Isso. Vamos ligar. Assim, 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 assim. Isso. Parabéns. A abelha. Começa com que letra? U. Não. Aqui. Que letra? A abelha. Começa com que letra? A. A. Vamos ligar a abelha no A? Aqui, aqui. Isso. Meus parabéns. Agora, nós vamos colorir o índio, a orelha, o urso, a estrela e a abelha. Bem bonito. Cada um de uma cor. É. Com essa, não. Uma mãe vai te dar o giz de cera pra você colorir. Bem lindo. Tá bom? E depois dessa atividade, aqui, essa atividade aqui, pede pra recortar de jornais e revistas. Só que eu não vou pedir pra recortar, eu vou pedir ele pra tentar fazer aqui o letra A, o E, o I, o O e o U com o lápis. Tá bom? Até mais.